Boa tarde e acompanhe agora a síntese informativa. Empresário Carlos São Vicente opta por manter-se em silêncio face às acusações. Ocorrências diversas ajeitam o final de semana do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Termina hoje a entrega de candidatura às eleições presidenciais na Costa do Marfim. O empresário angolano Carlos São Vicente, acusado de inúmeros ilícitos quer em Angola quer na Suíça, onde disse ter cerca de 900 milhões de dólares congelados por ordem judiciais, prefere manter-se em silêncio em relação às acusações enquanto aguarda pela tramitação do processo. Contactado pela Camunda News, o empresário garantiu que chegará à altura própria para falar sobre todas essas acusações, de referir que Carlos São Vicente tem sido figura central de várias notícias em que é apontado como tendo transferido na qualidade de passeadas 3A seguros cerca de 2,9 milhões de dólares para suas contas pessoais sob o pretexto de estar a pagar atos de resseguros. Na semana passada, o empresário angolano voltou a ser notícia por alegadamente ver bloqueado cerca de 900 milhões de dólares seus domiciliados em bancos suíços. Um total de 80 ocorrências de natureza diversas foram registradas nas últimas 72 horas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiro no âmbito das suas atividades viradas à prevenção e mitigação de incêndios e outros acidentes. A informação foi avançada pelo portavoz da corporação Faustino Minguens no final de uma jornada de sensibilização às populações sobre o atual contexto que o mundo vive. Dizer que durante o período das últimas 72 horas, as forças do Comando Provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, realizaram diferentes trabalhos profiláticos virados à prevenção e mitigação de incêndios e outros acidentes, registaram e intervieram em 86 atividades diversas, nomeadamente 50 atividades profiláticas, sendo 20 atividades de sensibilização às populações sobre o atual contexto, bem como prevenir riscos de incêndios, afogamentos e outros acidentes, 30 atividades de expensão, respensão e vistorias, aos objetivos comerciais, industriais, públicos e privados, com o objetivo de constatar o grau de cumprimento das normas de segurança contra incêndios, conforme espelha ao Decreto Presidencial 195-11 de 8 de julho. 17 ocorrências, sendo 11 incêndios, tiveram como presumíveis causas curto-circuito com 5 casos, fogo posto com 3 casos, negligência com 2 casos e fuga de gás com 1 caso. Tendo como setores afetados habitação com 5 casos, transporte com 3 casos, energia com 2 casos e comércio com 1 caso. Sendo os setores habitacionais os mais afetados por incêndios, o responsável reiterou os conselhos úteis de como se prevenir e autoprevenir-se de incêndios em casa. Relativamente às nossas medidas preventivas ou conselhos úteis de como devemos nos prevenir e autoproteger-se de incêndios em casa, por hoje nós temos. Não deixem tachos e panelas ao lume, sem ninguém na cozinha, e tenham especial cuidado com líquidos quentes, como sopa, água a ferver, chá, leite, óleo, bem como outros, já que queimaduras com enche líquidos são frequentes em crianças. Estes foram os nossos conselhos, bem também como as atividades que mereceram a intervenção das forças do Comando Provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros durante o final de semana último, pelo que, sem esquecermos aqui, que dar vida para salvar vidas é o nosso lema. Era o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, Faustino Minguens, e as ocorrências das últimas 72 horas. Termina esta segunda-feira o prazo de entrega das candidaturas para as eleições presidenciais na Costa do Marfim. De acordo com os mídias locais, perto de 36 candidatos poderão participar na referida corrida eleitoral. Alassane Ouattara, presidente cessante, deu entrada hoje da sua candidatura. O chefe de Estado tem sido amplamente contestado por causa do aumento do desemprego e pobreza. Em reação, Alassane Ouattara, que ao tempo do presidente Laurent Babot era tido como esperança popular, tem respondido os protestos com forte agressão policial, o que tem aumentado a popularidade de Laurent Babot, que também anunciou o desejo de voltar a ocupar a cadeira de chefe de Estado. Obrigada pela sintonia e companhia e continuo do outro lado. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News.